Olá, meu nome é Maíra e sou aluna de doutorado da Universidade Federal de Viçosa no Programa de Pós-Graduação em Bioquímica Aplicada, atuando no Laboratório de Química e Bioquímica de Produtos Naturais, onde desenvolvo o trabalho de avaliação do potencial cicatrizante e antibacteriano de extratos vegetais, objetivando a obtenção de novo fármaco para o tratamento de feridas cutâneas. Fique em casa com a ciência!